Descer uma ladeira na banguela, ou seja, em ponto morto, provoca um superaquecimento dos freios e prejudica o controle nas curvas? É o que pergunta um ouvinte nosso. Sem dúvida nenhuma, descer na banguela exige muito do sistema de freios. Não quer dizer que vá provocar um superaquecimento, só se for numa descida muito íngribe e muito longa. Mas, de qualquer maneira, o uso da banguela não é recomendável. Primeiro, porque não economiza combustível nenhum, pelo contrário, aumenta o consumo. Em segundo lugar, está se forçando desnecessariamente o sistema de freios, pois o motorista está desprezando o freio motor, de contar com a ajuda do motor para reduzir a velocidade. E em relação à segunda pergunta, é claro que entrar de banguela numa curva deixa o motorista sem a possibilidade de usar o motor para melhor controle do carro.